Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu trago a receita desse pão de fubá mais conhecido como pão de milho, super macio e prático de fazer para você estar aí fazendo para toda a sua família. Já gostaram dessa ideia? Então continue comigo aqui no vídeo até o final pois teremos várias dicas super importantes. E para fazer o nosso pão eu vou utilizar 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara de fubá ou farinha de milho fina, 250 ml de leite morno, 1 ovo, 4 colheres de sopa de açúcar 1 colher de café de sal, 5 colheres de sopa de óleo, azeite ou manteiga derretida, aí fica a critério de vocês tá bom pessoal? Qual que vocês vão utilizar? E aí pessoal nós vamos começar a fazer aqui ó, vou utilizar uma vasilha vocês peguem uma vasilha, tá? E aí nós colocamos aqui primeiro o nosso leite morno após colocar o leite morno vamos colocar aqui ó, o açúcar vamos misturar tá? Aqui o nosso açúcar no leite espero que vocês estejam gostando desse vídeo, se vocês estiverem gostando não deixem de curtir tá bom pessoal? Agora eu vou colocar aqui ó, esse fermento para pão mas vocês podem utilizar o fermento para pão da preferência de vocês, tá bom? depois que eu colocar eu vou misturar aqui ó, mais um pouquinho tá? Vou mexer na verdade aqui, mais um pouquinho para que eles se misturem estão gostando do vídeo? Não se esqueça tá pessoal? De se inscrever, deixar seu like, curtir, comentário se quiser vocês podem estar aí compartilhando aí com a família de vocês, com o amigo, né? agora eu vou colocar o óleo pessoal e continuar mexendo, tá bom? Então pessoal, na hora que eu estava gravando aqui o passo a passo de mistura aqui dos nossos ingredientes meu celular parou de gravar, eu não percebi quando ele parou de gravar, tá? Por esse motivo eu não vou conseguir mostrar o passo a passo para vocês mas não tem erro, eu vou falar aqui para vocês eu primeiro coloquei o leite, depois eu coloquei o açúcar depois eu coloquei o fermento, misturei, né? Mexi um pouco depois do fermento eu coloquei o óleo, né? Aí misturei e aí pessoal, depois que você colocar o óleo, você vai colocar o ovo, né? vai misturar também mais um pouquinho, vai mexer para que ele misture coloca o ovo, depois você vai colocar o restante dos ingredientes aos poucos, tá? E aí vocês vão colocar o fubá, o sal e a farinha aos poucos aqui, ó igual eu estou fazendo, vai mexendo, coloca um pouco, mexe, coloca um pouco, mexe mistura, na verdade, nessa farinha, na sua massa, tá? até chegar no ponto certo e qual é o ponto certo? Eu vou falar para vocês quando vocês colocarem a farinha, que vocês mexerem vocês vão perceber que a massa vai ficando mais consistente, tá? vou colocar mais um pouco de farinha e aí vou mexer, porque a massa ainda está agarrou um pouquinho aqui na minha mão então eu percebi que ela ainda não está consistente então eu coloquei mais um pouco de farinha, vou mexer, tá? e aí quando ela chegar na consistência, né? de firme, aí eu paro de colocar a farinha de trigo, tá? a receita, eu passei três xícaras de farinha de trigo porém, vai depender muito de vocês vão utilizar ou não, tá? no meu caso aqui, eu percebi que eu não vou precisar mais utilizar farinha de trigo porque a massa já chegou no ponto, eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que a massa deve ficar, tá? deixa eu só mexer mais um pouquinho aqui e aí eu vou mostrar para vocês olha, essa aqui, ó é a consistência que ela tem que ficar, tá vendo? vou mostrar aqui, ó essa aqui, ó essa é a consistência que ela tem que ficar pronto ela já chegou na consistência que eu preciso eu já parei de colocar a farinha vou botar um plástico por cima vou deixar ela descansando mas antes disso eu vou fazer vou marcar aqui, vou cortar ela em formato de uma cruz, tá? e aí depois eu vou colocar um plástico por cima um paninho por cima e vou botar ela para descansar por uma hora mas aí também vai depender aí da região de vocês, tá bom? olha, pessoal, com uma faca vocês fazem assim, ó ó, um corte em formato de cruz, tá? e aí vai depender, então, da região de vocês se a região de vocês for mais calorenta, é uma hora se não, é até uma hora e meia, tá bom, pessoal? a massa, ela já cresceu eu deixei ela descansando por uma hora, tá? aqui em casa, aqui onde eu moro tá bem quente então ela cresceu bastante, ó tá vendo, pessoal? agora eu vou abrir essa massa, tá? eu vou dividir ela em duas partes vou só dar uma mexidinha aqui nela tá vendo, ó? ela ficou bem firme cresceu bastante e agora eu vou polvilhar aqui, ó a minha bancada com um pouquinho de farinha de trigo pra que essa massa não grude, tá, pessoal? é necessário que vocês coloquem um pouquinho de farinha de trigo pra que ela não grude eu vou colocá-la aqui e aí eu vou dividir ela em duas partes faço o moldo, no caso, né? uma das partes eu moldo aí o meu pão com uma das partes e assim que eu terminar eu vou e faço com a outra parte também, tá? tentem cortar do mesmo tamanho, tá, pessoal? pra que não dê tanta diferença aí nos pãezinhos, tá bom? pronto, já cortei essa aqui, ó, eu vou reservar e com essa aqui eu vou moldar aqui o pão, tá? mas aí, pessoal, assim eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer porém, vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem melhor a moldura do pão de vocês, tá bom? eu vou tentar deixar a massa bem fina não muito fina, tá? mas uma finura, né? uma espessura, na verdade assim, bem boa pra na hora que a gente for enrolar porque a gente vai enrolar essa massa pra tá fazendo nosso pão o nosso pão não fique também muito pesado, né? eu quero ele bem fofinho então, eu vou deixar tentar deixar ele assim mais fino possível, tá? mas também não afina muito pra massa não quebrar tá bom, pessoal? e aí, ó vocês vão abrir com o rolo tá? a massa e depois vocês vão vir, ó vão pegar a ponta dela vou mostrar aqui pra vocês se eu só terminar aqui pronto agora vocês vão pegar a ponta dela e vocês vão vir enrolando, tá? e vocês vão amassando um pouquinho a ponta ó vocês vêm enrolando vão batendo assim, ó pra poder ela amassar tá até grudando aqui um pouquinho ainda na minha bancada porque eu botei muito pouco farinha de trigo eu não quero ela pesada então, eu botei muito pouco farinha de trigo mesmo, tá? e aí, vocês vão batendo assim, ó ó ó vão enrolando e vão batendo na massa pra que elas se juntem, tá? vão fazendo isso até chegar ao finalzinho da massa assim, pessoal tá vendo? não tem segredo nenhum até chegar ao finalzinho da massa pronto, pessoal já moldei aqui, ó um dos pães, tá? e como eu disse a vocês logo lá no comecinho do vídeo que se vocês ficassem comigo até o final eu daria dicas eu já dei uma agora pra vocês que é vocês abrirem a massa com a espessura mais fina para que o seu pão não fique tão pesado não fique pesado na verdade, tá? e a segunda dica, pessoal é essa daqui, ó pra vocês passarem o pão, tá? no fubá ou na farinha de milho, né? como eu tô passando agora, tá? porque desse jeito o seu pão vai ficar macio mas também ele vai ficar crocrante vai ficar aquele pão delicioso mesmo, tá? essa dica aqui é super importante pra você que quer aquele pãozinho com gostinho de padaria, tá bom? pessoal é uma delícia e vocês não vão se arrepender essa já é a segunda dica que eu dou aqui no canal Delícias da C, tá bom? e aí, pessoal depois que eu fizer isso eu vou colocar ele numa forma untada, tá? eu já tô aqui com a minha forma untada eu vou mostrar aqui pra vocês eu vou colocar olha, outra dica que eu quero dar pra vocês se vocês tiverem aquela forma de pão seria o ideal, né? vocês colocarem na forma de pão como eu não tenho eu vou utilizar essa forma aqui, ó tá? que é uma forma de pizza mas não tem problema nenhum tá bom, pessoal? vocês podem utilizar a forma que vocês quiserem o que que eu fiz aqui? eu só untei ela com óleo, tá? e aí eu vou colocar aqui, ó o meu pão pra descansar por 20 minutos tá bom? vou colocar aqui um paninho por cima um paninho de prato por cima eu vou deixar ele descansando enquanto eu faço o molde do outro pão tá bom? enquanto eu abro a massa do outro pão preparo o outro pão eu vou deixando esse aqui descansando plo fortunately tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tem que ficar com a aparência também. Eu gosto de fazer dessa forma, mas se vocês não quiserem, não tem problema. Não precisa fazer, tá? Após eu vou colocar um pano por cima. E vou deixar eles descansando por 20 minutos. Para que eles cresçam mais um pouquinho, tá bom? Então, pessoal. Os pães, eles já descansaram, tá? E cresceram um pouco. Vou mostrar aqui, ó. Cresceram um pouco mais. Tá vendo, pessoal? A importância dos 20 minutos descansando antes de colocar pra assar Eles crescem mais, tá? E agora eu vou colocar eles pra assar no meu forno que já está pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, tá bom? Mas vai depender do forno de cada um Ou até que eles fiquem moreninhos, aí vocês podem tirar eles do forno, tá? Voltando ao vídeo, os nossos pães eles já assaram e também já esfriaram Eu coloquei esse papel alumínio na hora que eu coloquei eles pra esfriar Por quê, pessoal? O papel alumínio ele abafa um pouquinho o pão Consequentemente ele fica mais úmido e também mais macio, tá? Se vocês não quiserem colocar um papel alumínio, vocês podem colocar um paninho Eu vou cortar aqui, ó, um pedaço da ponta Bom, pessoal, eu vou cortar a ponta, mas eu vou cortar pra mostrar aqui, ó Ficou assim, desse jeito, tá? Mas eu vou cortar aqui esse outro pedaço Porque a ponta ela sempre fica um pouquinho mais durinha, tá? Olha como é que ele ficou macio, tá vendo? Ó, e fica assim, ó, tá? Bem macio mesmo, tá, pessoal? Podem fazer aí na sua casa que vocês não vão se arrepender, tá? Olha como é que ficou A ponta, ela sempre fica um pouquinho mais durinha Mas mesmo assim, olha, pessoal, como é que ficou, ó Mais macio Em qualquer pão, a ponta sempre fica um pouquinho mais durinha, né? Tem gente que não gosta nem de comer a ponta Eu sou uma que não gosta, prefiro comer a parte do meio Mas então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal Delícia da C Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Vou mostrar aqui a vocês novamente Como é que ficou bonito o nosso pão, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Não se esqueça Quem não é inscrito, se inscreva no canal Não se esqueça Tchau Tchau Tchau